Provérbios, capítulo 13 O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a junta pelo trabalho, esse a vê aumentar Esperança adiada faz adoecer o coração, desejo cumprido é árvore de vida Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça O que retém a vara odeia o seu filho Quem o ama, este o disciplina desde cedo O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome O que retém a vara odeia o seu filho